Salve rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou o Gabriel e está começando mais um vídeo nesse canal aqui Nesse canal onde eu falo de coisas mais sérias, coisas da minha cabeça, coisas do meu coração Eu não brinco, não zoo, né? Esse aqui é um canal pra real eu tirar algumas coisas da minha cabeça E falar um pouco mais sério com vocês a respeito de muitas coisas, né? Eu tinha parado com esse canal aqui, esse canal tava meio parado Mas agora é uma nova fase da minha vida e eu preciso desse canal aqui Pra conversar mais abertamente com vocês Pra desabafar algumas coisas com vocês, trocar essa ideia mais franca E vou aproveitar esse espaço aqui pra contar um pouco mais dessa grande novidade recente, né? Recente pra vocês, pra mim não tanto, né? De que agora eu sou o pai Pra você que pode estar sendo pego e desprevenido aqui Como assim, Gabriel? Você vai ser pai? É, é, eu então, é, eu já sou, tipo, nasceu já, tá ligado? Pra você que não me acompanha nem no TikTok, nem no Whats, nem no Whats Nem no Instagram, nem no YouTube ou nem nas lives também Pra você que não tá ligado, eu sempre passo lives lá no Twitch É, pra você é uma novidade, você não sabe o que tá acontecendo Mas sim, a minha filhinha nasceu, a minha filhinha Mayumi E esse vídeo aqui eu vou contar um pouco mais detalhadamente como é que foi todo o processo Porque até na Letramente, até na Naive eu contei bem por cima, assim Até porque eu não queria me aprofundar tanto nisso Eu já tava planejando gravar um vídeo mais aprofundado aqui nesse canal Então, esse vídeo aqui é pra contar um pouco de como eu fiquei sabendo De que eu ia ser pai De quem é a mãe da Mayumi Qual foi a sensação depois de pegar no cola a primeira vez E todas essas coisas Bom, sempre bom, antes de eu começar a contar aqui Pedir pra vocês se inscreverem nesse canal aqui Esse canal aqui, ele é um canal pra realmente falar um pouco mais sério E eu tô com esse projeto meu de tentar falar um pouco mais sério Nesse canal aqui Alguns temas mais variados Alguns temas que talvez seja pergunta de vocês Ou reflexões minhas Ou conversar um pouco sobre coisas que não sejam totalmente zoeira Tá ligado? Então se vocês quiserem deixar aqui nos comentários também sugestão De coisas pra gente trazer nesse canal aqui também Seja muito bem-vindo, ok? E se você puder se inscrever aí e deixar seu like Vai ajudar bastante, ok? Mas vamos lá É o seguinte Vamos do começo, né? Quem que é a minha namorada? Quem que é a minha esposa? Bom, a minha esposa é a Luciana É simplesmente o amor da minha vida É a menina que eu gosto desde a época da escola É uma parada meio engraçada a nossa história Eu cheguei a comentar isso na live Mas como eu disse Na minha época de escola Eu não era um garoto muito certo, vamos assim dizer Eu era putanheiro Gostava de ficar com as menininhas, não sei o que E ela é uma garota que eu nunca quis ficar Mas não é que eu não queria ficar porque Não queria ficar Mas porque eu sabia que eu ia magoar ela Enfim, entre indas e vindas da vida Acabou que ano passado No final do ano passado Provavelmente no pior momento da minha vida A gente se reencontrou A gente voltou a se falar E, cara, tipo Sei lá É tipo assim Como se o meu mundo inteiro tivesse cinza Como se, tipo Eu não tinha mais perspectiva pra futuro Eu não tinha mais perspectiva de amar alguém Eu não tinha perspectiva de ter um relacionamento com alguém de novo Eu tinha, sei lá Falado, cara Você não vai mais se apaixonar Você não vai ter mais namoro Você não vai mais fazer essas coisas Porque você só se excepciona Você magoa as pessoas As pessoas te magoam Vocês se magoam É só magoação É só tristeza Então você vai focar só em você Só na sua carreira E esse foi o meu objetivo pra esse ano Meu objetivo esse ano era, tipo assim Cara, retomar minha carreira Que tinha parado E é isso Focar em mim Focar no que me deixa feliz No que é melhor pra mim E ponto final Eu não ia pensar em mais ninguém Lógico Além da minha família Assim, tudo mais Mas isso é o óbvio, né Só que, cara É legal como Como Deus age, tá ligado? Como Deus age Porque, tipo assim Eu e essa garota Tava ficando E como ela gostava de mim E eu também gostava dela Ela queria que a gente Tivesse algo sério Tipo, a gente já tava ficando Há alguns meses Mas não era sério Entendeu? A gente não tinha um compromisso E aí, quando ela me cobrou Isso Tipo, cara A gente vai ter um compromisso A gente não vai ter Eu falei que não Eu falei que não queria Eu falei que não tava bem pra isso E tudo mais Por quê? Porque realmente eu não tava Tinha acabado de sair De um relacionamento muito ruim Que não me fez nada bem Eu tava muito traumatizado Eu tava com muita coisa na cabeça Eu não tinha cabeça pra namorar no momento Eu só queria focar na minha carreira E em mim mesmo Tá ligado? E por conta disso A gente acabou tendo uma briguinha E nessa briguinha A gente falou Tá, então vamos parar de ficar Porque ela não queria continuar ficando comigo Sendo que eu tava meio que enrolando ela E ao mesmo tempo Eu não queria Continuar com ela Sabendo que ela ia me cobrar Pra ter algo sério Algo que eu não queria Mas é aquilo que eu tava falando Como é que Deus age Porque às vezes Mano Quando é pra ser É pra ser Tá ligado? Deus vai falar Mano, como assim? Essa é a mina da sua vida Como é que você não vai ficar com ela Você tá louco? Você vai ficar com ela assim E foi nessa Que sei lá Umas duas semanas depois Assim da gente Da gente sem se falar Não, acho que foi menos Acho que foi tipo assim Uma semana por aí Ela veio até mim E falou então Eu acho que eu tô grávida Aí eu tipo Fiquei meio Meio tipo Sem o que Sei lá Sem o que falar Tá ligado? Porque tipo assim Pra mim eu não podia ter filho E pra mim eu não podia ter Eu ficava tipo Caraca mano Não Pô Já fiz isso tantas vezes Eu tinha meia essa cabeça Tá ligado? Tipo Não, não posso ter filho Acho que eu não posso ter E Então por isso Eu tava muito tranquilo Eu tava meio Ah Não tá Não tá Mas se tiver beleza Mas não tá Com certeza não tá Entendeu? Até a hora do teste mesmo De sangue E aí É então Tá grávida É isso aí Tá grávida E aí tipo Mano Foi um misto de sensações Assim que passou Na minha cabeça Porque tipo assim Beleza Eu não tava nada preparado Pra ter um filho Não era o que eu queria Eu sempre falei assim Nos meus vídeos e lives Que eu não sabia Se eu ia ter Porque Eu não sabia Se eu podia ter E mesmo assim Eu não sabia Se eu ia encontrar alguém Que realmente Eu quisesse ter um filho Saca? Mas é louco Inclusive eu falei isso Pra ela No dia que Que a gente descobriu Juntos né Aqui em casa Que a gente viu O resultado do exame de sangue É Que eu tinha falado Cara Eu achava Que eu não podia ter filho Não planejava ter Mas agora Que eu vou ter Eu tô tendo Com a melhor pessoa Possível Que eu poderia imaginar Entendeu? Então tipo assim As coisas aconteceram De formas Tão É aquilo né Tem uma frase Que o Felipe Tito Fala muito Não sei se é dele Mas provavelmente não Mas tipo Ele usa muito Que é Deus mora nas coincidências né E essa frase é muito legal É muito da hora Essa frase de verdade Porque É tanta coincidência Que acontece as vezes Na minha vida É tanta coisinha Que cara Se encaixa perfeitamente ali Que eu fico Caramba mano Só pode ser Deus Agindo aqui E é por isso que pra mim Foi Deus que agiu Na minha vida Tá ligado? Porque ano passado Foi muito ruim pra mim Vocês Que me acompanham Mais de perto Sabe o que aconteceu Sabe as paradas Que eu passei Sabe que eu não tava Nada bem Até a galera falava Pô nos seus vídeos Dá pra perceber Que você não tava bem Na live Dá pra perceber Que você não tava bem E realmente eu não tava Então cara Tipo assim Ano passado Que tipo assim Provavelmente foi o pior Ano da minha vida Esse ano tipo Tudo mudou Tá ligado? Tudo mudou Eu voltei a amar Eu voltei a sorrir Eu voltei a ser feliz Eu voltei a acreditar no amor E cara Deus me presenteou com Um anjo Com uma filha Tá ligado? Tipo E Cara É bizarro É bizarro de verdade Imaginar Imaginar tipo Que em um ano A minha vida mudou tanto assim É Tipo assim Às vezes eu fico sem palavras Tá ligado? Tipo A minha mãe falou isso comigo Falou Nossa Você lembra como é que você tava Ano passado? E aí eu tipo Caraca mano Só tem um ano É mesmo Ano passado A minha vida Tava uma loucura E agora Olha como é que as coisas Tá indo tão bem Tá ligado? Enfim Depois a gente descobri Que a gente Ia ter um filho Eu já conhecia os pais dela Ela já conhecia A minha mãe E aí foi o processo De contar Pra todo mundo Mas a gente queria Contar Só depois dos três meses Porque dizem Não sei se O pessoal que tá assistindo Tem mais informações sobre isso Que dizem que até os três meses É possível ter aborto É... Aquele aborto Aquele aborto que não é Que a gente quer Pode acontecer né De não fecundar direito Eu não sei Não sei como é que acontece Mas a risco da mãe Perder o bebê Até os terceiros meses Então a gente falou Vamos com calma Vamos esperar Depois que a gente ter certeza Que passou os três meses E que tá suave A gente não vai perder o neném A gente começa a contar Pra todo mundo E aí cara Foi lindo demais Contar pra minha mãe Que ela ia ser vó de novo né Porque minha mãe já é vó Mas não meu né E com certeza Minha mãe também não esperava Que eu fosse ter um neném Principalmente agora assim né Logo a minha mãe Que sempre falou pra mim Gabriel usa camisinha Gabriel se cuida Veja bem E eu nunca fui muito responsável Por isso Com isso né E é por isso que eu falo Cara Só pode ser Deus Porque mano Ele sabe o tanto de pessoa Não errada Não diria pessoas erradas Que eu me envolvi Mas pessoas que mano Eu sabia que não ia pra frente Não ia dar certo E ainda assim Eu não me protegia Tá ligado Então eu fico pensando Caraca Eu não podia ter filho Bem antes Com outra pessoa Nada a ver Que daria errado Sabe Então tipo É isso que eu tô falando Aconteceu com a pessoa Que tinha que acontecer Porque era uma menina Que eu gostava Sempre gostei Ela sempre gostou de mim A gente sempre teve isso Mas nunca andava certo Tá ligado Ah vamos ficar Ah vamos ficar Ah não sei Nunca encaixava Entendeu É como se nunca desse A liga ali A gente se gostava A gente já tinha ficado Mas nunca Pá Vamos É isso aí Vamos namorar E vamos que vamos Sempre aconteceu alguma coisa Que impedia isso E dessa vez É o maior motivo do mundo Pra gente ficar junto Tá ligado Então foi meio que Uma prova De Deus De tipo assim Vocês tem mesmo Que ficar junto E tá aqui a prova Entendeu É tipo assim Porque sei lá Tá ligado Imagina que ela não Tivesse ficado grávida Eu ia ter seguido Minha vida Ela ia ter seguido A vida dela E sei lá Se a gente ia ter A oportunidade De se amar de novo Um dia Entendeu Então um bagulho Bizarro assim Eu não tenho como Imaginar como é Que estaria a minha vida Se eu não tivesse Descobrido que ia ser pai Se a Mayumi Não tivesse nascido Mas com certeza Eu não estaria mais feliz Do que agora Isso É tipo É certeza Tá ligado Porque Acho que todo homem Vocês homens Que estão me assistindo Vocês garotos Vocês homens Sabem que Quando a gente ama mesmo E tem alguém Que retribui isso Sabe aquela pessoa Que merece ser amada Sabe Não sei se vocês conseguem Entender o que eu tô Querendo dizer Porque tanto as meninas Quanto os caras Tem essa parada Tipo assim Adora amar Gosta de amar Gosta de cuidar Gosta de viver um amor Mas acaba que Com as experiências da vida Vai ficando Com cicatrizes E aí ela não consegue Mais se abrir Ela não consegue mais amar Ela não consegue mais demonstrar Aquele afeto Que ela demonstrava antes Porque ela já foi machucada Por alguém Que ela tinha demonstrado Antes Então tipo Ela demonstrava o amor Ela amava Ela cuidava Ela zelava Mas aí a pessoa Feriu ela E aí com isso Ela deixou de amar Nos próximos relacionamentos E ficando cada vez Uma pessoa mais fria Foi o que aconteceu comigo E quando a gente Finalmente acha alguém Que vale a pena amar Que é uma pessoa Que retribui aquele seu carinho Que dá aquela liga Assim Tá ligado Tipo é bom demais Cara É tipo A vida fica colorida As coisas ficam mais bonitas O sorriso O sorriso fica mais sincero A vida fica mais feliz Tá ligado Você começa a ter uma perspectiva Melhor das coisas Você consegue Focar mais nos seus objetivos Tá ligado Tipo Tudo melhora Tudo melhora Quando você tem uma mulher Agora que eu vou ter Uma filha Não né Uma família E tal A minha vida Tá tipo Muito 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 Melhor mesmo E aí na escolha do nome Da Mayumi Eu sempre gostei Do nome Mayumi Pra menina Eu gosto de nomes Diferentes E como a minha esposa Ela tem origem Oriental Japonesa Eu sempre achei Que um nome japonês Ia cair muito bem nela E a gente ficou pensando Cara Yumi Mayumi Sayuri Saori M Cara A gente pensou em vários nomes Assim que tipo Em inglês Em inglês não Em japonês Tá ligado E eu falei Cara Mayumi Mayumi Tipo Ela gostou Eu gostei Eu falei Cara É isso Porque tipo Eu sempre quis colocar Algum nome diferente No meu filho Eu não queria Eu sei que tipo É bonito também Larissa Eu gosto do nome Larissa Gosto do nome Camila Tá ligado Eu gosto do nome Lorena Mas eu queria um nome Mais diferente ainda Um nome que eu achasse Muito bonito Que fosse diferente Entendeu Eu sempre gostei disso Mano Eu gosto dessa personalidade Do nome De ser muito único De ser Amayumi Aquela é Amayumi E é isso Entendeu E acabou que foi esse o nome O meu sogro Amou Porque ele sempre quis Uma neta Uma menininha E ele só tinha menino Só tinha neto homem E agora ele vai ter Uma netinha A minha mãe adorou Os meus irmãos adoraram também Desejaram parabéns E tudo mais E enfim Todo o processo Parecia que nem acabar Caindo a minha ficha Tá ligado Todo mundo falava Ah você já tá se sentindo um pai Aí eu falava Não A pessoa Pô você vai se sentir Quando você pegar no colo Depois que nascer Que você pegar no colo Que você vai Tipo Ter aquela Aquele insight De Caramba mano Eu sou pai mesmo E o bizarro é que Comigo não aconteceu isso Vocês acreditam Não aconteceu cara Tipo Eu não sei Eu não sei explicar Tá ligado Mas é como se É como se É como se eu soubesse É como se É como se não fosse novo Pra mim Entende o que eu tô querendo dizer Não é como se tipo Caramba eu tenho um filho Agora E doido Mano Entendeu Não Tipo É como se fosse muito natural Pra mim É como se eu tivesse Entendido Desde o primeiro momento Desde o momento que tipo Deu positivo O teste Ela tá grávida Eu já tinha entendido Qual era o meu papel Tá ligado E eu que sempre Falo bastante aqui nos vídeos E falo nas lives E tudo mais Do lance de você Tá sempre evoluindo um pouquinho Tá sempre evoluindo Sempre evoluindo Melhorando alguma coisa em você Eu já tava nesse processo naturalmente E agora com a filha Cara Isso triplicou Tá ligado Triplicou Porque eu comecei a dar mais valor Em algumas coisas da minha vida Tipo Que eu não dava antes Entende Tipo As prioridades mudam Tipo Tudo Agora É Pra sua filha E sua esposa Pelo menos eu penso assim Não sei se todos os caras pensam assim Mas eu sou muito esse cara Família Tipo Pela família Vou cuidar da minha família Vou zelar pela minha família Eu tenho que estar aqui Pra proteger elas Eu tenho que estar aqui Pra cuidar delas Pra estar ao lado delas Pra apoiar Enfim Todas essas coisas Tá ligado Então eu tinha aprendido Esse meu papel Desde o início Desde o momento em que tipo Tava grávida É isso Esse é meu papel E E do momento que eu peguei no colo Eu não senti esse insight Eu não senti essa parada Como eu disse pra mim Eu já tinha sentido lá no começo Mas pegar no colinho Você Cara É bizarro Tá ligado Vocês aí que tem filho Deve estar Ah Olha lá Menino novo Tá vivendo isso pela primeira vez Mas é muito bonito mesmo isso Cara Você Pô Pegar no colo Um bichinho Que velho Foi você e sua esposa que fez Você e sua namorada que fez E cara Um bichinho totalmente puro Inocente Ali Total anjinho Tá ligado Eu fico Caramba velho Imaginar que ela Mano Ela não sabe nada na vida Eu fico brisando com isso Tá ligado Eu sou de ficar pensando muito E as vezes eu penso demais E vou longe com meus pensamentos Eu fico pensando muito nisso Eu fico Caramba mano Ela não sabe nada 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 Ela não sabe o meu nome direito Ela não sabe o nome dela Ela não sabe que a cor do céu é azul Que chama A cor do céu é azul Entendeu E eu fico Caramba Ela não sabe de nada E vai ser tão legal Ensinar as pequenas coisas pra ela E contar minhas histórias pra ela E viver ao lado dela E ver ela Ela trilhando o próprio caminho Ver ela Tendo as próprias histórias Pra contar também E um dos maiores motivos De eu ter voltado Com esse canal aqui Porque esse canal aqui Ele tinha virado Gabriel Aleteramente Eu tinha pegado Depois que o Aleteramente Tomou ban Eu comecei a postar os vídeos Aleteramente aqui Por que que eu resolvi Voltar pro Aleteramente Bom Eu voltei pro Aleteramente Porque realmente O Youtube me ferra Independente do canal que eu tô Então eu falei Ah então se é pra me ferrar Que seja lá no Aleteramente O canal que eu tenho carinho Mas por que que eu resolvi Voltar com o canal Falando um pouco mais sério Que é esse canal aqui É porque eu tenho muito medo De morrer Eu tenho muito medo De morrer E não falar tudo Que eu tenho pra falar Pra minha filha Ou pras pessoas que eu amo Ou pras pessoas que me assistem Sabe Porque eu sinto Que eu sou uma pessoa Que tenho muito a agregar Muito a falar Que as coisas que as vezes Eu penso Que eu reflito Sobre mim Sobre a vida Sobre o universo Sobre as coisas no geral Pode agregar muito Na vida das pessoas Tá ligado Pode fazer uma pessoa Refletir Pode fazer uma pessoa Pensar Pode fazer uma pessoa Evoluir Todas essas coisas Sabe E eu fico Caramba mano E se um dia Eu morrer Eu não tá mais aqui De alguma maneira E a minha filha Não ter essa conversa Comigo Entendeu Eu tenho muito medo De deixar esse mundo E a minha filha Não poder ouvir O que eu pensava do mundo O que eu pensava dela O quanto ela era importante Pra mim O quanto eu amo ela E é por isso Que eu criei esse canal Que é pra justamente Poder falar de coisas Mais sérias E poder falar um pouco Mais de mim Poder falar um pouco mais Da forma como eu penso Da forma como eu vivi Das coisas que eu superei Das coisas que eu Aprendi Que é pra Independente do que acontecer Ela ter um norte Entendeu Esse canal aqui Ser um norte Não só pra ela Mas como muitos jovens Muitas rapaziadas Que me assistem E que falam Cara Gabriel Vejo você como Irmão mais velho meu Eu fico muito feliz Com isso De verdade Porque eu não tenho Irmão mais novo Então Ter alguém pra poder Passar esses ensinamentos Que eu construí Na minha vida É do caramba E querendo ou não Isso vai servir Pra minha filha também Ou pros meus filhos Não sei se eu vou ter mais Espero que eu tenha Espero que Deus Me abençoe mais E esse ponto de Deus É uma coisa muito importante Porque eu já tive Minha fase De ateu Não acreditava em Deus De forma alguma Eu era o ateuzinho chato Que não acreditava em Deus De jeito nenhum Mas cara É tanta coisa Que acontece na minha vida Que é impossível Eu não ver A mão de Deus Na minha vida Entendeu? Eu não consigo Tipo Eu sou tão abençoado Eu sempre me senti Muito abençoado Tipo Eu falava Cara Olha a minha idade Olha o tanto de coisa Que eu já vivi Olha o tanto de coisa Que eu já passei Olha o tanto de experiência Que eu tenho Que mano Muita gente bem mais velha Com dor da minha idade Nunca passou Nunca vivenciou Nunca tiveram essas emoções Essas sensações Todas essas vivências Saca? E aí eu fico Cara Eu sou muito abençoado Eu sou muito abençoado Eu sempre fiquei imaginando Cara Eu sou abençoado E eu sou abençoado demais Mano Será que eu mereço Tanta bênção assim Cara? E eu até cheguei A falar isso na live Mas é louco Como tipo assim Na minha cabeça Eu não mereço isso Na minha cabeça Mano Por que eu mereço Ser tão abençoado assim Meu Deus Por que eu fiz Pra ser tão abençoado Sabe? Eu era ateu Eu tava Eu tinha largado a igreja Eu caçoava do senhor Eu caçoava das pessoas Que acreditavam no senhor E o senhor continua Me amando O senhor continua Me abençoando E eu não mereço isso E é louco Que Quanto mais Eu falo Que eu não mereço Mais Deus me abençoa Tá ligado? Eu falo Eu não mereço Deus fala Você merece sim Toma mais bênção Eu senhor Eu sou um pecador Eu não mereço Deus Toma mais bênção Aqui Cala a boca Toma bênção Fica quieto Toma bênção Saca? É isso que eu vejo Porque tipo Eu não sei o que eu fiz Pra merecer ser tão abençoado assim Entendeu? Agora eu tenho um anjo Eu tenho uma esposa Eu tenho uma família É o primeiro Natal Que eu vou passar Com a minha família Tá ligado? E tipo assim Quem me acompanha Sabe Eu vou fazer um vídeo especial disso O quanto o Natal É uma data tipo Tensa pra mim Eu não comemoro o Natal Eu não Eu vou falar aqui O Natal Por que que eu nunca comemorei o Natal? Porque O Natal Foi o dia que meu pai foi assassinado Meu pai foi assassinado no Natal E E desde criança eu não comemoro o Natal Nunca fui de comemorar o Natal Sempre fui de ficar muito triste no Natal Porque eu lembrava disso E agora Com a minha esposa Com a minha filha Até Até a árvore de Natal Eu montei Entendeu? Então tipo É tanta coisa que mudou na minha vida Cara Que eu só consigo agradecer muito a Deus Agradecer a vocês por estar comigo Porque Eu me sinto muito abençoado De verdade E eu não sei se eu mereço tudo isso Mas de verdade Eu não queria chorar Mas enfim É melhor parar esse vídeo por agora Porque Se eu ficar falando Eu vou ficar falando por uma, duas horas E eu tenho tanta coisa pra falar ainda Eu vou deixar pra falar nos próximos vídeos Ok? Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Vejo vocês nos próximos vídeos Se você gostou Se inscreva aí Deixe seu like Deixe seu comentário Que eu sempre tô olhando todos Demorou? E Deus abençoe vocês Obrigado por tudo, viu? Tamo junto De verdade